E agora no Curva do S, o segmento de Arrancada. Arrancada, com o apoio de FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. A FuelTech está lançando junto com a Chute, uma linha nova de acessórios para veículos, tanto de corrida quanto de rua. É muito bacana porque é uma união entre duas marcas já bem conhecidas no Brasil, onde a FuelTech associa o seu conhecimento em automobilismo, em competições, trazendo todo o know-how como alívio de peso, resistência, simplificação e alguns conceitos novos no sentido de acessórios. E a Chute, como o maior fabricante brasileiro de acessórios volantes e pedaleiras e manoplas, também tinha essa vontade de entrar no mercado de competição. E a união das duas marcas realmente foi uma grande vantagem para os clientes mesmo, porque a gente conseguiu desenvolver produtos diferenciados, produtos novos e que associam exatamente as qualidades das duas marcas. A gente esteve presente no Racha de Interlagos, no dia 20 de agosto, onde foi feito o lançamento oficial dessa nova linha. E foi surpreendente porque, além da chuva, a gente esperava que de repente não tivesse público, mas o público compareceu, os revendedores e todos os convidados que estiveram presentes. Foi um lançamento muito bacana, surpreendente mesmo, onde a gente pôde demonstrar realmente essas diferenciais dos produtos. Porque não é muito fácil você lançar de repente um produto, um volante, por exemplo, com um diferencial ou um cubo, produtos onde é que eles tenham realmente alguma forma diferente de funcionar, uma evolução na qualidade do produto. E isso foi muito bacana porque a gente conseguiu efetivamente mostrar um produto diferenciado. Foi muito bacana porque foi uma surpresa para todo mundo. A gente conseguiu guardar um grande sigilo sobre a imagem, sobre os produtos. E realmente quem estava lá teve o primeiro contato com o produto efetivamente no lançamento. E a surpresa foi muito positiva porque os pilotos realmente olharam o produto e gostaram mesmo. Tanto que a gente teve que... Muitos pilotos já tiveram que sair com um produto no próprio carro e já queriam sair usando. Então foi bem bacana nesse sentido. São duas marcas muito conhecidas nacionalmente mesmo. E a gente tem muito orgulho de poder estar desenvolvendo e lançando essa linha de acessórios. Porque justamente agora a gente pretende atingir um público que de repente gosta da marca e quer ter algum tipo de acessório no seu carro, mas não necessariamente ter alguma coisa alterada no carro. E por outro lado também a gente está atingindo aqueles pilotos que queriam soluções nesse sentido mais eficientes. Um cubo rápido, um cubo inteligente, uns volantes leves e ao menos tempo resistentes. Então a gente está justamente fazendo um produto que faltava no mercado e isso que é muito bacana. O nosso principal foco no desenvolvimento dos produtos FuelTech by Chute era principalmente agregar em cima de necessidades hoje do mercado de performance. Atualmente os carros estão cada vez mais bem acabados. A preocupação com o peso e a diminuição dos pesos para melhorar a performance dos mesmos. E também uma coisa muito importante é a questão da ergonomia. Nós acreditamos que com a nossa nova linha FuelTech by Chute a gente consegue atender essa nova demanda e essas novas necessidades do mercado. A questão do acabamento, a gente tem alguns volantes com alguns diferenciais em relação ao acabamento e ergonomia. Nós também oferecemos uma linha muito leve e que tem condições de realmente diminuir o peso do veículo. Uma outra questão importante, já citada pelo Anderson, foi a questão do volante com engate rápido. Uma necessidade que a gente percebeu é que os engates rápidos, a cada vez que ele é removido ou colocado de novo, a centralização do volante é dificultada e a gente conseguiu fazer um volante com engate rápido com memória, ou seja, ele não perde aquela posição inicial. A gente teve a oportunidade de mostrar os produtos para alguns pilotos de diversas categorias e o feedback foi muito interessante. O pessoal realmente gostou do produto e também gostou não só visual, peso e a questão ergonômica. Muitos clientes sentaram nos carros que estavam em exposição lá e realmente apreciaram essa nova linha de produto. Arrancada, com o apoio de FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Lá para o pós-intervalo, Spider Race no Curva do S.